Batalha da Neste, o bagulho é a trincheira Só sobrevive quem manda as verdadeiras Ah, ah, é Ele fala que ele é Slim Shade Calma aí, eu chego assim É porque, mano, você quer ser Slim Shade Só que o Shade nunca quer ser Slim Aí, cê tá ligado, cê não vai entender Até porque eu mando no fim Já que eu falo de Eminem Eu sou quadrinho, mano, sobre Stan eu li Aí, cê tá ligado, eu li sobre Stan Na verdade, mano, cê sabe, eu tô a pampa Cê tá ligado, né, cê não vai pegar Porque pode cortar, esse bota nunca vai rimar Mas que decorado esse, seu ataque É um bagulho que nós manda no debate Cê sabe que eu te bato, rimo até de manhã Não nasci pra ser Slim, sou poeta, sou só Slam Slam ou Pro, tá no B.O. Se apanha para mim, cê sabe então, ó É o Má que sinto, sabe que é o problema Rimando mal desse jeito, eu mais que sinto pena Aí, já fica feio pra você Parceiro, então, eu te mando e se fuder Esse é o clima DTD, 011, te batendo, é o meu lazer Rima você nunca faz, cê não é eficaz E mostrar que você nunca é capaz E você é o mau rapaz E eu vim tirar sua paz Aê família, barulho pra essa batalha E quem está por acima, sejam os justos Por quem começou, barulho para Maxi Barulho para Landex Landex, 1 a 0 E quem terminou? Começa! Mandou uma mensagem pro pessoal do canal Bela mensagem Mandou uma mensagem pro pessoal do canal Mandou uma mensagem pro pessoal do canal E aí, puxa o grito alguém aí, que é pra dar Rap nacional, rap nacional Respeito pela rua é o princípio fundamental Rap nacional, rap nacional Respeito pela rua é o princípio fundamental É muito fácil ganhar de você, eu já te falo Eu rimo bem, cê sabe que eu nem intercalo Mas esse é o esquema, é um papo de freestyle Vou bater no Maxito aqui em todos os detalhes Ele fala muita decorada, palavra aleatória Cê sabe, mano, sozinho, mas não giratória Eu vou aí te batendo no argumento Seu nome não é Cassia Heller, mas é palavras ao vento Aí, não vale nada, cê sabe disso E hip hop, mano, você não tem compromisso Pela rua ou por isso, cê sabe que não é serviço Você fazendo isso, fica bem no mito Eu te atiro um mito e quero que se foda Que se foda 011 é o DDD, esse que é o bang Você quer ir lá no DDD rimando no tanque Aí, cê tá ligado, não é 011 Até porque, mano, você sabe que é bronze Você fala de decorada Mas cê tá ligado que eu falo a verdade O Maxito, penado Maxito Mano, cê tá mandando a rima do Andrade E na moral, já que você falou o Andrade Cobre o direito autoral Aí, cê tá ligado que cê tá em frente Até porque, mano, você é demente É isso mesmo, cê é sequela Palavras ao ar, poesia ao ar Eu tô respirando ela Terceiro Terceiro Você tem que fazer o bico Não, não fale palavrão na Natália Passar uma vibe É feio É feio pra caralho Uou, 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 uou O GRI aí que é Biu É o rap, é o funk O que vocês querem ver? Sei que é Saudade do restart cantando em rodapunk O que vocês querem ver? Sei que é Não é caça L Na disciplina Hoje você vira gelatina Eu tô feliz, Regina Aí, cê tá ligado, mano, é infeliz Caça L, só que eu tô piqui eliz Regina Ô, otário, não te perguntei Vai pra casa, deu baralho Aí, cê tá ligado, mano Que agora eu vou falar Pra casa do baralho A sua carta eu vou cortar É caça L, cê sabe que é o caminho Queria ser madura, é só um garotinho Aí, te apanha Aqui nas referências Cê sabe que eu te bato aqui Na existência Cê falou do Andrade Não se esquece, tá aposentado Vai voltar melhor que você no NS Muito suave Esse que é o esquema Porque você rimana que só causou o problema Ah, então pode crer NS, aposentadoria Não vai esperar, ele só vai morrer Porque ele não vai ter Cê tá ligado Só que nessa vida É você que tá alienado Ah, ah, falou do DDD Enquanto isso eu vou batendo Vou mandar sem se fuder O tanque é rio Cê sabe que é o capricho DDD é 21 Rimana que eu sou o bicho Nossa, ele é o bicho Cuidado, mano Que o bicho veio direto do lixo Aí, cê tá ligado, mano Sem odor Cê vai falar que no lixão é o quê? Sempre nasce flor? Não, não nasce flor Cê sabe, é maleado No lixão não nasce flor Mas é um lixo reciclável Aí eu já te bato Você já entra em pânico Esse lixo é uma bosta Pelo visto é orgânico É orgânico ou caralho Isso é plástico, mongol Você se fode Te derreto, mano Prazer, sou o sol Aí, cê tá ligado Então pode ir pra Nandex MC De rima solar Pode crer Você é um sol, mano Cê tá foito Cê se fodeu, parceiro Porque eu sou a noite Aí, cê tá fudido Pra mim Você é um vacilão Quando você estiver chorando Volta lá, escuridão Aê, família Mais barulho pra esse terceiro round Seja pra cima Sejam justos Por quem começou Barulho para Maxi Barulho para Nandex Mano Botem com vontade Todos que ouviu As rimas Seja justos Por quem começou Barulho para Maxi Barulho para Nandex Mãos para Maxi Mano, levanta no alto Por favor, no alto Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Nove, dez Onze, doze, três, quatro Funcionado do OPE Pedo do Rocha Com a identidade em contato Com a essência OPEPedo do Rocha Mãos Dezesseis Mãos para Maxi Mãos para Nandex Mãos para Nandex Mãos para Supercolose Maxito para a próxima?